Fala pessoal, Rodrigo Santos aqui do blog EletrônicaParaTudo.com Logo rápido, título do vídeo É possível controlar o brilho de LEDs em paralelo através de um potenciômetro? Essa pergunta aqui foi de um inscrito e não apenas um Mas se eu vou dar voz a um que são a voz de todos ou de muitos Bom, o que é um potenciômetro? Eu desenho aqui um esquemático, um potenciômetro, um resistor Um potenciômetro nada mais é do que um resistor variável Beleza? Aquele resistor que tem assim, uma setinha aqui assim Para variar sua resistência Por bem, é possível controlar o brilho de LEDs? Só que esse inscrito perguntou Rodrigo, eu posso controlar o brilho de... Olha o que eu vou escrever aqui De 5 ou mais LEDs através... De um potenciômetro E para completar ele sempre quis em paralelo Eu vou dizer de verdade para vocês Não recomendo ligar LEDs em paralelo É o que eu posso falar de primeira Bom, talvez fique aqui uma carinha, um card, qualquer coisa Tá? Isso aí depende da diretora Mas eu não recomendo ligar LEDs na mesma fonte de alimentação Em formato paralelo Sempre recomendo ligar em série Mas peraí, Rodrigo Em série não é aquele que vem um atrás do outro E se queima um, queima todos? Isso é verdade Mas na ligação em série A gente garante que a mesma corrente elétrica Vai percorrer toda aquela coluna de LEDs Já em paralelo A gente não tem a mesma certeza Por quê? Porque cada LED Cada LED É um Mas Rodrigo, eles são todos vermelhos De alto brilho do mesmo fabricante O fabricante não pode garantir Que a junção P, N De cada um Porque um LED nada mais é do que um diodo Tem a mesma Vamos dizer O mesmo material intrínseco ali Silício, galho e por aí vai LED é diferente de diodo Porque ele acende, né? Mas o fabricante pode falar É LED vermelho e alto brilho Mas um acende com 1.8 volts E zero ponto tal de corrente O outro seguinte, diferente Sempre vai haver variação Mesmo que o fabricante diga São os mesmos Então eu não recomendo Tipo LEDs Paralelo Eu não recomendo Eu não tenho ponta Daqui o que essa lapiseira é uma bosta Agora LEDs Em série Ok Beleza Ok Recomendo LEDs em série Mas como o inscrito Perguntou em paralelo Eu vou fazer de acordo com o inscrito Porque a pergunta dele não é de só um, né? Então tá aqui, ó Tipos de ligação E eu desenho já pra facilitar o vídeo Ligação em paralelo Ah, Rodrigo, agora eu tô entendendo Cara, olha aí A diretora tá mostrando Um LED aqui, ó O anodo O anodo E o catodo E o catodo O anodo O catodo O anodo E catodo Tá aqui No terminal positivo Terminal negativo E todos eles estão Um paralelo ao outro Tá ali Só que não esqueçam Aqui tá o resistor Limitador de corrente Essa é uma ligação Que eu não recomendo Mas é o mínimo Que a gente pode ter Pra tentar garantir O funcionamento Dessa linha aqui, ó Por maior longevidade possível Ok? Ah, mas Rodrigo Qual tu recomenda? Eu recomendo essa Olha aqui Ligação em série Onde a gente também tem Um resistor Limitador de corrente Lembrando Ah, mas Rodrigo Por que o resistor Limitador de corrente? Porque um LED Depois que ele é Polarizado diretamente Ele se comporta Com muito baixa resistência Entre seus terminais Anodo E catodo Ou seja Isso aqui vai aumentar Tanto o brilho Que no caso É a corrente Passando por ele Que ele vai queimar Então o resistor Limita essa corrente Pra ele não queimar Mas então vem O resistor Aí anodo Catodo O catodo de um Com o anodo do outro O catodo de um Com o anodo do outro E assim sucessivamente Tá? Respeitando, claro A tensão Da fonte Mas essa aqui Pra mim É a ligação Correta Essa aqui Ah, mas Rodrigo O teu inscrito falou Que que é essa É verdade Tem como fazer essa? Tem E tem como controlar O brilho desses LEDs aqui Ainda que eles estejam Nesse formato paralelo? Tem sim O que a gente vai fazer Vai ser Incluir Mais ou menos aqui Vou fazer uma seta Bem aqui Uma bolinha Um potenciômetro Tá? Um pote De mais ou menos 5K Ohm Para Em série Com Série Com Resistor Que já tá lá No circuito Que é esse cara aqui Pra poder tentar Baixar Ou aumentar O brilho desse LED Mas Rodrigo Por que esse resistor Tem que tá aqui? Pessoal Se tirar esse resistor daqui E manter somente Esse potenciômetro Que eu tô falando Pra vocês aqui O risco de queimar Todos os LEDs Ou algum deles É muito grande Porque esse resistor aqui Vai ser uma garantia De resistência mínima Resistência Mínima Como assim Rodrigo? Pessoal Se o resistor Se o potenciômetro É de 5K E eu boto ele No mínimo E vai pra zero Toda a corrente Vai vir pra esses LEDs Vai queimar Então esse resistor aqui Garante Vou botar até aqui Puxar E vou explicar Esse resistor Garante Uma Determinada Limitação Limitação De Corrente Para Os LEDs Ok? Essa É a parada Se tirar esse cara daqui E manter só o potenciômetro O risco de queimar tudo Vai ser muito grande Ok? Então Vou mostrar isso aqui agora Na prática Eu tinha que falar essa teoria Porque você já conhece o canal Eletrônica para todos A gente não gosta só de mostrar Tem que mostrar O porquê E aqui agora você vai entender O tipo de ligação Tem paralelo Tem série Qual tu recomenda Rodrigo? Recomendo a série E apagaria essa Mas o inscrito Que é nessa É possível? É Então vamos lá Bom pessoal Já voltei Estou na protoboard Ela é grande Mas não precisamos de nada Disso aqui dela Nada disso Somente essa pequena parte Rodrigo Eu poderia utilizar Uma pequena protoboard? Sim A diretora pode mostrar ali Pegando aquela lá Que está ali em cima Isso Olha aí Pessoal Até a miniatura Seria possível Tá? Agradecemos a diretora Que está mostrando E é o seguinte Estamos aqui E aqui tem Não sei se vocês conseguem ver Mas temos aqui Porque são transparentes Sete LEDs Sete LEDs aqui Em ligação paralela A gente falou Como é que é o paralelo? Olha lá Ó Um paralelo ao outro E aqui está ó Um Paralelo ao outro E temos aqui Um resistor de 150 ohms Por quê? Porque baseado Vamos dizer que é um LED vermelho E a gente calculou aqui Como tendo Cada um Dois volts Né? Então como eles estão em paralelo A gente faz uma continha básica assim ó Pegar a calculadora Como calcular o resistor limitador de tensão De corrente para esses LEDs? Nós já sabemos Tem vídeo no canal Mas Vamos ter Uma fonte de alimentação de 5 volts Como está ali ó Dá pra ver diretora? Tem 5 volts aí A fonte nossa tem 5 volts E o LED tem 2 Mas por que vai calcular só com 2 Rodrigo? Se tu tem 7 LEDs aí? Porque eles estão em paralelo Então cada um deles vai receber Aquela mesma tensão de 2 volts Então E porque são vermelhos 5 Deleta 5 menos 2 Tá? Que é a tensão da fonte Menos a tensão do LED Dividido Pela corrente Que a gente quer que ele seja Iluminado Alimentado Que aqui tem 100 miliampé 20 miliampé Vamos ver quanto vai dar o resistor 150 ohms E aqui Como a gente já imprimiu várias vezes aqui no canal Temos a nossa pirâmide A resistência é igual a tensão Dividido pela corrente Tensão da fonte Menos a tensão do LED Dividido pela corrente É igual a resistência Pronto Temos aí 150 ohms Ok? Eu gosto de explicar para vocês Para vocês não ficarem viajando Então 150 ohms Rodrigo Mas então Esse resistor Diretora Tu consegue pegar as listras dele lá? Vê se você consegue Diretora Por favor Dá para ler aí as listras No teu esquema Ou é muito difícil Diretora Por favor Não, não Mas do outro lado O dourado é o último Então é marrom Verde Marrom Não é isso? Ou não? É isso aí E dourado Olha aqui diretora Quanto a gente encontra No programa 150 ohms Marrom Verde Marrom E dourado Que 5% 150 ohms Como a gente falou É aquele resistor lá Pô bem pessoal Então está aí Eu vou apagar uma luz daqui Para facilitar o brilho Não, agora não Vou deixar de propósito Então Já temos a ligação aqui Da fonte Vou ligar aqui E esses 5 LEDs Tem que acender Ok? Vamos lá Está aí Está ligado Dá para ver diretora? Está Olha aí Não, a diretora está mostrando Todos os LEDs estão acesos Olha lá Beleza Está com brilho bacana Ah Rodrigo Não estou vendo muito brilhante não Mas é que estou em uma luz Muito forte aqui Vou apagar Olha aí E assim não é bom para ver Porque a diretora está mostrando de lado Esse LED aqui É de alto brilho Então Ele é assim Olha lá pessoal Olha aí Olha aí pessoal Olha o brilho disso Por bem Vejam vocês A diretora queria mostrar para vocês Ali na lateral Está Olha Tem 3 em cima Mas 4 embaixo São 7 LEDs E olha o consumo pessoal Aproximadamente 18 miliampere A gente calculou como 20 Rodrigo Mas olha aí Estamos dentro da faixa Por causa de que? Por causa desse resistor limitador de corrente Que garante que eles não vão queimar Ainda que a gente aumente a tensão da fonte Beleza? Então agora Eu vou acoplar esse Vou acender a luz de novo Vou acender Vou acoplar esse potenciômetro Que a diretora está mostrando aqui Que é de 5k ohms Junto desse circuito Para ver se a gente consegue de fato regular o brilho Desses LEDs em paralelo O pessoal já Já está acoplado aqui Já está interconectado O potenciômetro Ele vai passar Vem da alimentação para o potenciômetro Do potenciômetro Vem para o resistor limitador de corrente E vai para os LEDs Rodrigo E se tu tirar esse resistor daqui A gente corre o risco de queimar os LEDs A gente não quer isso Então por bem Será que a gente vai ser capaz de regular o brilho desses LEDs? Vou ligar Ok? Vou ligar Está ali Continua os mesmos 18 miliampere E o LED Continua igual Vou apagar uma luz aqui Pronto Vou deixar assim E agora Vou girar aqui Vamos dizer No mínimo Vou girar para a direita Olha lá Já começou Olha aí Tem um brilho ínfimo Sabe por quê? Porque eu poderia utilizar um potenciômetro de maior resistência O nosso é de 5K Poderia ser um de 10K Como eu recomendei Eu inscrito Mas eu não tenho aqui E olha Olha aí Olha aí Mas No escuro É um brilho ínfimo Olha aí Ou melhor Parece que é muito grande Mas né Porque vocês estão vendo aí No escuro total Mas olha Olha aí Olha isso aí Olha como a gente regula o brilho Eu que estou girando Bem aqui Olha aí meu dedo Vocês estão vendo agora Mas Rodrigo Quando está no máximo Será que consome muito? Olha lá Quanto consome no máximo Os mesmos 18mA E no mínimo Rodrigo Olha aí Está no máximo ainda E no mínimo? A fonte marca zero O que não é verdade Mas teremos aqui Muito pouco MA Até Se eu acender a luz Vocês vão ver Que isso aqui não é nada Dá nem para ver direito Olha aí Não Apaga aí Olha aí Olha lá Olha de lado Então pessoal Olha Olha Girando o potenciômetro Olha É possível sim Então Controlar Com um potenciômetro O brilho de LEDs Em paralelo É isso aí Fechamos o vídeo Deixa teu jóia Compartilha o vídeo Tem dúvida Acha que alguém tem Compartilha A gente não pode ser egoísta A gente já está em 2021 E o mundo já nos ensinou A tentar ser mais solidário Tá bom Agradeço a quem se inscreve aqui Seja membro Tem botão aqui em cima Seja membro do canal Pessoal Por R$2,99 R$3,00 por mês Isso é o que Quanto por dia Agradeço muito Fiquem com Deus Um abraço e tchau Audio Jungle Audio Jungle Agradeço muito